O combate ao câncer de mama ganha mais visibilidade neste mês com a campanha Outubro Rosa, que mobiliza profissionais da saúde, estudantes e técnicos. A nossa equipe conversou com o médico Gabriel Aquime, que falou dos cuidados, prevenções e orientações. Exatamente, Josi. Boa noite para você e a todos que acompanham o JR Cametá. Eu estou do lado do doutor Gabriel Aquime, ginecologista, que vai falar para a gente sobre o Outubro Rosa, esse mês da campanha e conscientização do câncer de mama, contra o câncer de mama. Doutor, boa noite para o senhor. Fale um pouco de como é que está também a sua programação e orientações, principalmente às mulheres, acerca deste tema que a gente vem debatendo neste Outubro Rosa especial. É um tema muito importante, é um mês de conscientização contra o câncer de mama, mas não é somente neste mês que a gente faz essa enfatização sobre o assunto. A gente precisa manter essa prevenção o ano todo e a gente pede para as mulheres, em relação ao autoexame de mama, se tocarem, verificar se tem alguma alteração na mama, verificar se tem algum nódulo, algum cisto, alguma alteração que seja percebida manualmente e procurar um médico assim que tiver qualquer alteração ou qualquer sintoma relacionado à mama. E também para as mulheres a partir dos 40 anos, que é obrigatório fazer a mamografia ou pelo menos ser examinada por um médico anualmente. Doutor, a gente observa ainda que apesar das campanhas, apesar da gente mostrar na TV, rádio, rede social, tem mulheres que ainda têm um certo receio, né, quando se fala no autoexame ou até mesmo procurar um especialista. Exatamente, isso se confirma nas estatísticas que mostram que o câncer de mama é o segundo câncer que mais mata as mulheres, né, então é um número muito alto de mortes ainda relacionado ao câncer de mama. Isso poderia ser muito bem evitado quando a gente detecta as alterações precocemente. Então é por isso que é importante procurar um profissional da área, fazer o exame manual, fazer o autoexame mesmo em casa e fazer os exames de rotina, mamografia, ultrassom de mama, para a gente identificar cada vez mais cedo qualquer alteração. E se identificada, a chance de tratamento, de ser eficaz é maior. E além dessas orientações, doutor, a gente sabe também que hoje Cametá, né, o país todo oferece tratamentos para essas mulheres, campanhas de conscientizações, como eu já falei, e aqui em Cametá também não é diferente, né. O senhor tem atendido muitas mulheres com este mesmo assunto várias vezes, né. É, aumenta a procura, né, nesse período, graças a Deus o mês ele é importante para isso, para a gente aumentar a detecção cada vez mais precoce desse tipo de câncer. E o tratamento ocorre também pelo SUS, né, então assim, que procure para a gente fazer, para a gente solicitar a mamografia que também é disponível no Sistema Único de Saúde. E se identificado qualquer tipo de alteração, o tratamento também ocorre da mesma forma pelo SUS. E todos os exames necessários a gente consegue realizar também, tanto numa clínica particular quanto no Sistema Único de Saúde. Perfeito, doutor, muito obrigado. A gente vai conversar, claro, outras vezes, outras edições, até o final de outubro com o doutor Gabriel Aquime, que é ginecologista aqui no município de Cametá, falando sobre o outubro rosa, este mês, da campanha de conscientização de combate ao câncer de mama. José, eu volto com você. Obrigada, doutor Gabriel Aquime, excelente profissional, inclusive é um profissional que cuida da saúde da mulher, tá? E também, né, na área de obstetrícia, aqui no nosso município de Cametá. Olha, só ressaltando, o que mais a mulher pode fazer para se cuidar? É ter uma alimentação saudável, equilibrada, praticar atividades físicas, que também são algumas das dicas que podem ajudar na prevenção de vários tipos de doença, inclusive do câncer de mama. Mais uma vez, uma ótima noite para o doutor Gabriel Aquime, tá? Obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Obrigada.